DJ Boy DJ Boy Nossa visão É que eu tô afim pro amor Então faça o favor Sai do meu pé E as bebezinhas da quebrada Mota nada, quer viver com os maloqueiros Quero andar de temeré Inspiração pros menor ralé Quem não botou fé Calcado fica puto, nunca vai entender Que nossa conta é viver bem Humildade a família bem Respeitou pra os que vem pra vela vai vencer É os menor ralé Que botou uma fé Calcado fica puto, nunca vai entender Fazer o que? Fazer o que? Mesmo sem cometer que me sou chamado de bandido Por causa da minha cor É que pro sistema preto, favelado, nunca teve seu valor Sempre que liga a televisão Eu vejo mais uma família de luto Vejo meu mundo sem rumo Vejo meu povo inseguro Sem saber se vai voltar quando for trabalhar Que a maldade tá sendo governada Tô oprimindo gente do bem, dando até tapa na cara De sua mídia não fala Censura É o povo sofrendo na rua Discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado E não tem um custão jurado É porque cês não deram nada, tudo bem? Agora cê quer sentar em mim e diz Tá ganhando cê bem minas voa bem Tchuuu Ela quer sentar pros favelado Pareço corrompeiro pelas notas É que cê não passa isso em maio Então cê beija bem Que nóis segue abençoado Cala na boca dos arrompados É porque o boy tá na bala Com duas mina pelada Não quer saber de nada Tá produzindo demais É que cês bico só fala é melhor a boca cala para É, nóis é maloca carai Porque eu queria ver Se fosse diferente Se fosse outra mente O que cê ia fazer? Porque eu queria ver Se fosse nas antigas Se cê ia ficar eu ia conseguir Te falei Que o nosso mundo que ia girar Te avisei Que muita treta só ia atrasar Sigo seguindo de um lado e pro outro Sistema prático é os preto morto Querem razão mas não terem esguto Prazer aos bote contando um monte De boy Acho que herói da favela é o funk Eu vim, eu vim, eu vim da lava Sou um diamante Pensa diante, vou persistir Não desista do que faz sorrir Desistir eu vou te desistir Desistir eu vou te desistir Hoje no giro de nave do lado tem várias gastonas Desistir eu vou te desistir Desistir eu vou te desistir Guerreiro parceiro É saber que os menor é traque Pode avisar que é o pai de novo Coração gelado mas na cama pega fogo Saber que os menor é traque Pode avisar que é o boy de novo Coração gelado mas na cama pega fogo É que os moleque é a mesma fita e elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que? Elas que me satisfaz Pode avisar de onde eu venho demais É que os moleque é muito chave Black tatuado Tá mó picadilha a cara do enquadro O sonho das menina e o terror dos recalcado Os bico cresce o olho e quer curar pro nosso lado Rouba atenção das bandidas, já foi tudo tomado Coloquei no whisky já que o coração gelado Hoje eu vivo disso junto com o boy aliado Tá ficando rico, tá virando empresário Nóis vai forgar Não se apegar Drax é fuxo, roda no mundo Nóis é bravão, pode ir pá Nóis vai forgar Não se apegar Drax é fuxo, roda no mundo Nóis é bravão, pode ir pá Mas o que que cê tá olhando aí velho? Viu que não deu por cê brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não conseguiu entender Como quietinha na loja tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Quando a carteira assinada você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida aí tá me ligando Viu nós nos flash, picadilha, não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora, hoje em dia tá escasso Puta nega, bonita e grande, mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso, ela lê que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta com nós não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada? Se eu não tivesse nada Se eu não tivesse nada Se eu não tivesse nada DJ Boy Passa a visão Gol da família, temos Gol da família Gol da família Pegou o carro do bom E na família uma bola Aqui é só jogador caro Coração gelado Chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil Nunca apaixonado No coração só espaço O jacaré Sabe Que os menor é traque Pode Se eu não tivesse nada Se eu não tivesse nada Se eu tivesse nada Se eu tivesse nada Se eu tivesse nada